Cumprimento todos os senhores membros do Governo, as senhoras e senhoras e senhores deputados. Eu sobre as avocações gostaria de referir, tal como a mesa já anunciou, que os verdes avocaram para plenário o artigo do Orçamento de Estado relativo às operações de privatização e aquilo que os verdes propõem é justamente a eliminação deste artigo no sentido de parar urgentemente este processo absurdo de venda do país, porque é disto que se está a tratar. Aos poucos este Governo, setor a setor, vai vendendo ao desbarato este país. Ora, falava-se aqui há pouco da questão dos CTT, nós não estamos a falar de uma empresa qualquer, estamos a falar de uma empresa estratégica, com certeza, mas vejam bem, senhoras e senhores deputados, de uma empresa que dá lucro, que dá lucro, que põe dinheiro para o Estado, senhoras e senhores deputados, mas o Estado não quer, vai entregá-lo ao setor privado para que os lucros vão diretamente para os bolsos dos acionistas. É mais ou menos esta a lógica. Ou seja, um bolo que podia ser investido no desenvolvimento do setor tem que ir encher os bolsos de alguém, porque esta é a lógica ideológica do Governo. É, senhoras e senhores deputados. E depois, não é demagogia não, porque se juntarmos esta lógica de privatização ao guião da reforma do Estado, que os senhores polos vistos não querem falar, entendemos claramente qual é a lógica ideológica deste Governo. Privatizam setores estratégicos para o país, como por exemplo a energia. E eu pergunto hoje, que os cidadãos portugueses sabem o que é isso, a privatização do setor energético, o que é que os cidadãos portugueses e os consumidores portugueses ficaram a ganhar com isto? Nada. Tudo se tornou mais caro. Portanto, quando os senhores depois começam a falar da competitividade dos setores, que é bom privatizar para haver competitividade, etc, etc, hoje os portugueses sabem que não lucram, não ganham absolutamente nada com esta lógica. Mas há um setor, Sra. Presidente, que nos preocupa sobre a maneira que é justamente o setor da água. Na discussão na especialidade, o Sr. Ministro do Ambiente chegou a esta mesma sala e procurou desvirtuar a coisa no sentido de dizer assim, não vamos falar da privatização, porque isso é uma hipótese, é uma hipótese, é possível. Vamos falar de outras coisas importantes para o setor. Ou seja, o Sr. Ministro do Ambiente procurou que não nos centrássemos numa coisa que é fundamental para discutir a sustentabilidade do setor e a forma como este setor pode servir ou não às populações. E o setor da água é um setor absolutamente fulcral. Eu gostava de dizer o seguinte, quando se fala da questão da sustentabilidade do setor, é importante termos em conta o seguinte. Qual é a lógica que tem sido implementada? Águas de Portugal quer financiamento, vai buscar à banca. Vai buscar à banca, endivida-se, paga juros, paga um montão de juros. E é assim que a insustentabilidade do sistema se tem dado. Ou seja, não é financiada por via de dotações do Orçamento de Estado, mas vai à banca. E, portanto, isto é uma lógica que subverte completamente. Pois o que é que o Governo faz por via do Orçamento de Estado? Como nós aqui bem vimos por este Orçamento de Estado para 2014. Dá à banca, pega-nos bons milhões e oferece à banca. E, portanto, esta é a lógica. Não há sustentabilidade de qualquer setor nesta lógica de brutal endividamento e de uma desresponsabilização total por parte do Estado. E, portanto, quando falamos de sustentabilidade dos setores, temos que ir à causa concreta dos problemas e perceber quais são as opções de financiamento do Estado que estão totalmente erradas e não investe, de facto, em setores que são fundamentais para o país. E, portanto, privatizar o setor da água em Portugal, como o Governo, de facto, quer fazer, é um erro crasso que os verdes querem parar a todo custo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada.